É um projeto aqui, um projeto que começou há mais ou menos um ano, algum ano passado. Então a ideia está, a ideia está, a decisão está com o Afronding, o Caminho da Serra. É um projeto aqui, todos os outros que participam e continuam com o Célibão. A PCEI é parte festiva. Eu soube, normalmente, se estava com a nossa fiesta, eu disse, ele está algo com nós, talvez, assim que se não pôr, a ideia está para a continuação. Então pensei, estou muito contento com o Célibão, com também a mira e a urgência de estar aqui, e assorto também para a continuação de um bom trabalho com o Bolsonaro. E com um bom trabalho, por exemplo, no momento, com o grupo que vem e começa a mover da comunidade guanileira, como deputado, praticamente 20, 30, chamada para o dia. Eu sei que é o grupo que vem aqui, eu sei que é o grupo que vem aqui, que vem aqui, é a corrida que você arranha da comunidade guanileira da sua mente grande. Então pensei, a PCEI, como representante do Célibão de Guanileira, dentro da sua totalidade, nós queremos felicitar você e agradecer você por um bom trabalho que você faz com o Cábado e para o futuro também com o nosso Bancic, e esse bom trabalho aqui. E a ideia está de cobernar, não somente o grupo que só, mas se tem mais oportunidade também, com nós como cobernar, para trás, e deram assim aqui, nós como cobernar, está mais com a abrir vacina, do nosso tempo, que sobra, maneira de nos torçar, depois de março, ano passado, mundo completo, está em outro sistema, em outra situação que nós estamos acostumados para o meio. Nós estamos acostumados para o nosso piano de normal, novo, para praticamente, nós temos que adaptar o nosso sistema de uma maneira de fazer coisas. Então, nós temos que ter tempo difícil, nós vamos seguir, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso aqui, para juntos com nós, festivar isso aqui, e todos nós vamos fazer isso, 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 estar junto, de um direcção, vacina, boneiro, nós para a sala, agora que nós saímos fora de inteiro o sistema de pandemia aqui, nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos seguir aqui.